Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é mais um dos vídeos do nosso treinamento online de inteligência emocional, assunto extraordinário, onde nós ensinamos como você lidar com seus sentimentos e como reagir nos relacionamentos em que envolvem a necessidade de você conhecer um pouquinho mais sobre as suas emoções e conhecer como funcionam as emoções da pessoa que está se relacionando contigo, tanto no individual quanto na equipe. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto muito profundo, muito falado também na psicologia, principalmente na pós-graduação, em um tema chamado análise transacional, que foi um tema desenvolvido por um médico psiquiatra, nascido em 1910, faleceu em 1970, o nome dele é Eric Berne. Eric Berne, ele desenvolveu a tese sobre a relação às conversas internas que nós temos eu comigo mesmo e as conversas externas que eu tenho com o próximo e o próximo comigo e os níveis de conversa que tem ele chama de os estados de ego que governam essas conversas. Então, eu quero falar de um assunto muito profundo mas de uma maneira, é claro, condensada para que você entenda. Então, esse vídeo aqui deve ter aí entre 30 e 40 minutos vamos em frente. Bom, preste atenção no que eu vou te falar. Quando nós nascemos, todos nós, sem exceção, nascemos com um estado emocional interno chamado estado de ego, chamado criança livre. O que é criança livre? É aquele estado de emoção que nós temos que nos dá a sensação de liberdade para qualquer coisa. Você pode observar que uma criança é capaz de fazer coisas que a maioria dos adultos não fazem. Uma criança, ela pula no mar sem medo de se afogar. Uma criança entra no meio de uma conversa sem medo de ser contrariada. Uma criança invade um espaço, ela toma o território, ela demarca o que é dela. Toda criança, por natureza, é criativa, inovadora, conquistadora, territorialista, porque nós nascemos assim. Deus, na verdade, nos criou com essa capacidade de avançar, de conquistar, de relacionar. Dificilmente você vai encontrar uma criança pequena, tímida. Dificilmente você vai encontrar uma criança pequena, pequena mesmo, medrosa. As crianças, elas são conquistadoras. Elas entram no local, elas tomam o que querem, elas conversam, elas se relacionam, mesmo sem saber falar. Você entra num ambiente, por exemplo, um banco, está todo mundo calado no banco, ou numa igreja. Está todo mundo caladinho. E aquela criancinha de meses, ou talvez de um ano, ela começa a fazer blá, 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 e ela corre, ela espalha suas coisas, porque a natureza dela é uma natureza livre. Isso é muito importante, não apenas para a criança. Mas imagina se nós, adultos, fôssemos assim. Imagina se nós, adultos, quando chegássemos em uma festa de família, onde você conhece pouca gente, você foi convidado para visitar a família da sua esposa, da sua namorada, ou do seu marido, né? E você chega naquele lugar, todo mundo te olha estranho, e você, como uma criança livre, você brinca, você se diverte, você pula, você dança, você senta na mesa do meio. Então, esse estado de ego, chamado criança livre, que já veio de fabricação conosco, ele não tem a ver com a nossa idade. Apesar de ele vir conosco quando nós éramos crianças, com o passar do tempo, muitas pessoas vão perdendo essa capacidade de ser livre. Elas vão perdendo essa capacidade de avançar, de conquistar, de sonhar, de se relacionar, de se expor sem medo. No passar do tempo, nós vamos perdendo isso. Algumas outras pessoas continuam com essa maravilhosa característica, e, obviamente, elas conquistam muito mais. Elas fazem relacionamentos, elas se divertem, elas fazem amigos, elas enfrentam obstáculos, elas não têm medo de lutar para conquistar algo, elas não têm dúvida, elas não têm dificuldade com relacionamento, porque continuam livres, apesar da idade. Então, com o passar dos anos, esses estados de ego vão sendo desenvolvidos dentro de nós. Por exemplo, esse segundo estado de ego que eu quero falar para você, chamado pai amoroso, também chamado de pai protetor, por isso nós vamos chamar de PA, de pai amoroso, também não tem a ver com a idade, mas imagina lá, aquela criança que agora tem sete anos de idade, e ela não convive o familiar, ela vê que o pai dela, que a mãe dela, que o professor, que o avô, que o tutor, é protetor, é carinhoso, ele se preocupa com ela, ele se preocupa com os outros, e ela vai absorvendo, mesmo sendo criança, essa capacidade protetora. Ela vai desenvolvendo em si, através do espelhamento, através do convívio, essa capacidade protetora. Você deve conhecer alguma criança que é assim, ela acaba assumindo a responsabilidade pelo irmão mais novo, e até mesmo pelo irmão mais velho. Meu filho mesmo, quando era pequenininho, algumas vezes eu estava irritado, meu filho falava para mim assim, quando ele era pequenininho, oito anos de idade, ele olhava para mim e falava assim, pai, você está calmo? Pai, você quer um copo d'água? Olha que coisa interessante. Então, uma criança, mas que dentro dela, ela começou a desenvolver um estado de ego paternal, um estado de ego carinhoso, protetor, que traz para perto, que se preocupa com o emocional e com o cuidado do próximo. Então, veja bem isso, isso é muito importante. Esses estados de ego que vão sendo desenvolvidos e destacados em nós, eles não têm a ver com a nossa idade, eles têm a ver com a nossa formação emocional. Então, você, independente da sua idade, eu posso estar falando aí para um adolescente, para um jovem, para uma pessoa na melhor idade, para um idoso, independente da sua idade, você vai encontrar dentro de você um lado criança livre. Você vai encontrar dentro de você um lado pai amoroso. Todos nós temos isso. Tem um outro estado de ego que se desenvolve dentro de nós também, com o passar do tempo, chamado pai crítico, por isso aqui o PC. Esse aqui é aquele lado nosso, que é o lado mais ditador. Imagina aquele pai que olha para o filho e fala assim, você não tirou nota boa porque você não estudou, você caiu porque eu avisei para você ter cuidado, e você não teve cuidado, agora você vai ter que pagar por isso. Então, esse lado da comunicação que critica o outro, esse lado da comunicação que exorta, esse lado da comunicação que muitas vezes ele intimida, ele amedronta, ele culpa. Eric Berner, ele falou, ele chamou de pai crítico. Todos nós também temos isso. Então, independente da idade, mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro, você vai perceber que tem crianças que são críticas demais. O lado pai dela é um pai, é uma hierarquia, é aquele famoso general, é aquele famoso comandante. O lado dele é o lado que vai olhar para a outra pessoa e vai criticar, vai culpar, e vai estar sempre querendo dizer o porquê daquilo que está acontecendo com a outra pessoa. Então, todos nós temos a criança livre, temos o pai amoroso, temos o pai crítico, e temos esse carinha aqui, que é o CA, Criança Adaptada. Esse Criança Adaptada é o quarto estado de ego de Eric Berner. Estou falando aqui, claro, de uma maneira resumida. Talvez alguns de vocês se apaixonem pelo assunto. Aí o curso é um curso, praticamente uma faculdade só sobre análise transacional. Porque isso é muito lindo, é muito profundo e muito útil para nós que somos seres, que nós somos líderes, nós somos pessoas. Criança Adaptada é o resultado da intervenção do pai crítico na vida de uma pessoa. Então, conforme essa criancinha que era livre, conforme ela foi sendo culpada, conforme ela foi sendo agredida emocionalmente, conforme ela foi sendo controlada, conforme esse lado general aqui de alguém foi interferindo na liberdade emocional dessa criança, ela foi se adaptando e foi se transformando naquela pessoa que diz assim, agora eu tenho medo. Se eu tentar de novo, e se eu errar? E se eu pular e se eu me machucar? E se eu falar com aquela pessoa e não der certo? E essas negatividades que vão sendo vivenciadas por essa pessoa, acompanhadas da crítica externa, do pai crítico, aqui eu não estou falando do pai que está dentro de casa, do estado de ego, independente do sexo e da idade. Então, esse pai crítico vai trazendo na vida de uma pessoa a criança adaptada. Vou te dar um exemplo. Você tem um cachorrinho, um cachorrinho recém-nascido, o cachorrinho sobe em cima da mesa, o cachorrinho faz xixi no sofá, o cachorrinho espalha comida, ele rola o sapato, a coisa mais linda, esse lado do cachorrinho é a criança livre, né? Está vendo aí? Até o cachorro tem isso. Aí você pega o chinelo, toda vez que o cachorro sobe no sofá, você dá uma boa chinelada no cachorro. Toda vez que o cachorro late, você dá uma boa chinelada no cachorro. Toda vez que o cachorro se mexe, você dá uma boa chinelada no cachorro. Com o passar do tempo, quando você passar perto do cachorro, o que o cachorro vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. Não é? Ele vai se assustar contigo. Por quê? Porque o cachorro, ele está lá olhando para você e vai estar vendo um pai crítico. Não é? Lá vem palmada, lá vem rejeição, lá vem crítica, lá vem chinelada. E quem é que está funcionando dentro do cachorro nesse momento? A criança adaptada. Aquela que já não tem mais liberdade e as suas ações são resultados de medo, de crítica, de rejeição, de tantas outras chineladas que a vida vem trazendo para elas. Então, nós temos, todos nós, um pouco de criança livre. Todos nós temos um pouco de pai amoroso. Todos nós temos um pouco de pai crítico. Todos nós temos um pouco de criança adaptada. E, por fim, esse carinha aqui chama-se adulto. O que é adulto? O adulto é o lado que todos nós temos, o estado de ego que todos nós temos, que é a consciência operacional. Ou seja, o lado nosso que não envolve sentimento. O sentimento de liberdade, o sentimento de proteção e amor, o sentimento de crítica, o sentimento de medo, de... Nada disso. O adulto é o seguinte. Eu tenho que fazer, eu vou fazer. Então, por exemplo, todos nós, que somos adultos, sabemos que tem que escovar o dente todo dia. Não é verdade? Espero que sim. Imagino que ninguém precise dizer para você, assim, tem que escovar o dente. Por quê? Porque você é adulto. Então, toda aquela parte intelectual que vai fazer você funcionar no piloto automático, toda aquela parte que diz para você o seguinte, o que tem que ser feito, vai lá e faça. Isso daqui é adulto. Não envolve emoção. Você não escova o dente porque alguém mandou, porque você já não é mais criança. Você não escova o dente porque alguém brigou, porque você não é mais criança. Você escova o dente porque tem que ser feito. Assim como escovar o dente, nós fazemos muitas coisas. Por exemplo, eu estou aqui agora dando aula para você. Qual é o estado de ego que está no governo da minha alma agora? É o adulto. Eu não estou sentindo nada para dar aula. Eu estou aqui simplesmente dando aula. Mas, de repente, se no meio dessa conversa, eu olho bem na câmera aqui e eu falo para você assim, você é isso, isso, isso. E aí você se sente ferido e seu coração se acorrenta. Olha, nós saímos do adulto e entramos em transações relacionadas aqui. Então, de repente, eu entrei no pai crítico e você entrou na criança adaptada. Ou então, de repente, eu começo a discutir com você. Eu entro no pai crítico e você, do outro lado, entra no pai crítico e nós dois começamos a criticar um ao outro. Ou, de repente, eu começo a fazer pirrinha e eu falo assim, eu também não vou dar mais curso, não. Eu estou chateado. Vocês não pagaram a mensalidade. Eu estou chateado, parei de dar curso. Olha só quem está aqui no governo da minha emoção. A criança adaptada, feridinho, coitadinho. E aí você fala assim, também, você não quer dar curso, eu procuro outro professor, eu estou de mal. Olha só, é o nosso lado criança funcionando. Mas não uma criança ali, uma criança adaptada. Então, nós funcionamos assim. Em todo o tempo, nós estamos sendo regidos por uma dessas cinco emoções. Em todo o tempo, nós estamos sendo regidos por um desses cinco estados de ego. Legal. Isso aqui já é maravilhoso. Isso daqui já é autoconhecimento. Agora, o que é legal mesmo é quando eu aprendo a governar o meu estado de ego. Como é que isso funciona? Eu estou conversando com você. Imagina aí que nós estamos andando na rua, ou sentados no sofá, batendo um papo. E eu vejo que você está triste, ferido, se sentindo rejeitado, precisando de um abraço. Então, eu percebi que uma criança adaptada começou a se revelar na sua conversa. E eu, que fiz o curso de inteligência emocional, penso, peraí. Ele está na criança adaptada. O que eu tenho de melhor para ele? Olha aqui, gente. Aí eu penso assim, poxa, eu posso usar o pai amoroso. E eu entro no estado de pai amoroso, pego você e falo assim, calma, não fica assim não. O que está acontecendo contigo? Eu estou aqui para te ajudar. Vai dar tudo certo. Conta para mim o seu problema. Dá um abraço. Bota a cabeça que não é honra. Mas eu posso perceber também que você está se vitimizando. Está dando uma de coitadinho. Está arrumando problemas à toa. De repente, um pai amoroso só vai te prejudicar. Eu não posso passar mãozinha na sua cabeça. Então, inteligentemente, eu vou entrar no pai crítico. Mas o pai crítico tem um lado bom também. Qual é o lado bom do pai crítico? Você está aí dando uma de coitadinho, se vitimizando. Eu entro como pai crítico e digo assim, Oh, você faz o favor, meu querido. Nós somos adultos. Para de criancice aí, por favor, né? Vamos parar de bobagem, que a gente tem muito para conquistar nessa vida. Vamos parar de bobagem, porque tem muita coisa aí na frente nos esperando. Para de bobeira, hein? Olha, foi o pai crítico. Só que o pai crítico funcionou perfeitamente com essa criança adaptada, gerando um resultado adulto. A maior parte das pessoas, elas não sabem como isso funciona. Então, elas simplesmente são governadas pelas suas emoções. Nesse treinamento, você está aprendendo a conhecer as emoções e assumir o controle sobre elas. De vez em quando, nós precisamos entrar nisso aqui, ó. Aliás, isso daqui é o melhor de todos os estados de ego. O nosso estado original, a criança ali. O tempo está ruim no seu casamento. Muito problema, muita briga. E todo mundo estressado. E conta para pagar. E filho isso, e filho aquilo. E de repente você pega a sua esposa e você fala para ela assim, Vamos fazer uma loucura? Hoje ninguém vai trabalhar. Nós vamos faltar o trabalho. E nós vamos tomar sorvete. Olha só quem está no governo aqui. Aí vocês estão tomando sorvete, a sua esposa vem com aquele papo sério para cima de você, você pega a bola de sorvete, joga em cima dela, aí ela ameaça a brigar com você, você sai correndo, sai todo mundo correndo. Duas crianças livres. No final do dia, vocês vão dizer assim, Poxa, que dia maravilhoso, eu estava precisando disso. Eu estava precisando soltar do meu lado, amigo. Nós, que a maior parte dos nossos alunos aqui são cristãos e evangélicos, nós sofremos muito dentro da igreja por conta disso aqui, ó. O pai crítico está escondido dentro da igreja através da religiosidade. Então, muitas vezes, as doutrinas da igreja, nós, ao invés de compreendermos como bondade de Deus, elas são passadas por nós, muitas vezes pela liderança, como crítica. O que vai gerar uma geração de cristãos adaptados, uma geração de cristãos que estão servindo a Deus, não por liberdade, mas por medo, por pressão, por julgo. Então, não é profundo esse assunto? O que está mais forte dentro de você? Quem é que, na maior parte do tempo, se sobressai na sua maneira de lidar com o próximo? Isso daí varia de acordo com quem está me assistindo. Será que você é o cara criança livre? Ou você é mais conhecido pelo seu lado amoroso, protetor? Ou você é mais conhecido pelo seu lado crítico? Ou você é mais conhecido pelo seu lado adaptado? Ou você simplesmente é uma máquina, está sempre fazendo as coisas, mas não revela emoções? Legal! Independente de qual for, algumas verdades aqui. A primeira verdade, qualquer um desses lados aqui, qualquer um desses estados de ego, você pode assumir o governo na hora que quiser. É a partir de hoje. Você vai dizer assim, eu quero ser menos crítico e ser mais amoroso. Legal! Pronto! A decisão é sua. No momento em que você decide, o seu destino é traçado. Ah, eu quero ser menos amoroso e quero ser mais livre. Tá bom! De repente você é amoroso demais e acaba sendo um pouco crítico. Tem que aumentar a sua crítica. A decisão é sua. O importante é que esses ajustes que você faz vão trazer sucesso para os seus relacionamentos. E isso aqui não é definitivo. Esses ajustes são de acordo com o momento que você está vivendo, com quem você está conversando, com o tipo de assunto que está sendo tratado, com o tipo de emoção que o seu interlocutor está expressando contigo. Ok? Espero estar sendo claro. Agora, para finalizar esse vídeo, a grande sacada. Da mesma maneira que nós temos esse, eu chamo aqui de jogos relacionais. Por quê? É você conversando com o seu interlocutor. É o seu estado aqui que eu falei falando com o estado do seu colega. São jogos relacionais. Mas nós também temos os jogos internos. O que é o jogo interno? É você conversando com você mesmo. Olha só que legal, né? Tem um conhecido meu, um apóstolo, amigo meu, que na pregação dele, eu achei muito legal ele falar isso. Ele diz o seguinte, não tem nada de errado em você falar sozinho. Errado é quando você fala sozinho pensando que está falando com outra pessoa. Eu achei bem legal. Mas a questão é a seguinte, não estou dizendo aqui sobre falar sozinho, mas sobre você conversar com você mesmo. Olha o que o salmista David disse. Olha que tremendo. Olha para cá enquanto eu falo. Deixa eu só apagar aqui um pouquinho a minha bagunça. Pronto. Criança adaptada. Ainda dá para ler. David estava dizendo assim, por que te abates, ó minha alma? Opa, a alma de David estava abatida. Possivelmente por causa disso aqui. O lado de criança adaptada, ele estava ferido, ele estava assustado, ele estava medroso. Isso é criança. Ele estava travado. Por que te abates, ó minha alma? Quem estava falando com a alma abatida? Era o lado dele aqui, pai amoroso. Então, David estava falando com ele mesmo. Quando David percebeu que ele estava ferido, adaptado, ele entrou em ação como pai amoroso e profetizou para ele mesmo. Ele conversou com ele mesmo. Ele se resolveu. Por que te abates, ó minha alma? Ó o pai falando com a criança. Por que te perturba dentro de mim? Creia em Deus, porque eu ainda o louvarei. Então, o que eu aprendo agora no final desse vídeo? É o seguinte, eu posso governar sobre as minhas emoções através da análise transnacional dos estados de ego. Como é que faz isso? Aquele momento em que eu estou dando uma de feridinho, de coitadinho, falando, quer saber, eu não vou mais trabalhar, não vou mais para a igreja, eu estou magoado, eu estou ferido, eu estou chateado. Ó a criança adaptada. Algo gerou isso aqui em mim. Mas o importante é, eu não posso ficar assim. Isso vai me atrapalhar. Então, eu estou lá feridão, aí de repente, eu mesmo percebo que estou ferido, e eu vou escolher qual desses estados aqui. Eu vou entrar para falar para isso aqui. Então, o pai amoroso pode dizer, é, eu te entendo, meu filho, está ferido mesmo, né? Igreja é complicada. Pera aí, pai amoroso, está atrapalhando agora. Vou botar o pai crítico. Ô Ricardo, vamos parar de ficar feridos, você é um homem de Deus, rapaz, olha a sua idade, cara. Está vendo como, você é um pastor, você vai ficar feridinho aí, a vida continua, Jesus não ficou assim. Olha, então eu trabalhei o meu estado de ego ao meu favor. Isso aqui é uma chave poderosíssima para o governo das minhas emoções, tanto no meu relacionamento comigo, quanto no meu relacionamento com o próximo. Ok? Lembrando, não há nada de errado muitas vezes em alguém estar sendo pai enquanto você está sendo criança. Não há nada de errado em os dois estarem sendo crianças. Desde que o resultado dessas transações aqui seja um resultado positivos que façam bem para você, que façam bem para o próximo e acima de tudo que glorifiquem a Deus. Eu finalizo contando aqui uma ilustraçãozinha, uma historinha, deixa eu tentar apagar aqui sem virar as costas para vocês. Não? Vou finalizar aqui contando a historinha de um despertador. Está ali o despertador. Vamos ver se eu sei desenhar ainda. Olha, um despertador aqui o ponteiro, o outro ponteiro. Legal. O relógio despertador, você foi dormir e deixou o despertador montado. Você precisa acordar às cinco e meia da manhã para ir trabalhar. O máximo que você pode ficar na cama é cinco e quarenta, senão perde o ônibus. então, de repente, o despertador toca cinco e meia da manhã e você está deitado na tua cama e você pensa assim, deitado na tua cama você pensa assim, está na hora de levantar. Então, quem é que está falando isso é o seu pai, é seu pai crítico. Se você não levantar, você vai perder o seu emprego. Se você não levantar, você vai chegar atrasado. Se você chegar atrasado, você mais uma vez vai mostrar que é um funcionário rebelde, que você é problemático. Você tem que levantar, eu estou te falando. E o pai crítico está se avisando. Levanta, 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 levanta. Aí, de repente, aquela vozinha dentro de você diz assim, fica mais um pouquinho, você ainda tem 10 minutos. Qual o problema de você ficar mais 10 minutinhos na cama? Fica 10 minutos. Olha quem está falando contigo agora é o pai amoroso, o pai protetor, que está fazendo algo bom também. Aí, de repente, uma voz dentro de você fala assim, ah, quer saber? Eu vou faltar, vou chegar atrasado, eu sou tão honesto, não tem problema não, eu tenho direito, eu vou chegar atrasado. Afinal, eu não vou morrer por causa disso. A criança ali dentro de você fala, mas, de repente, uma vozinha diz assim, dentro de você assim, você não presta mesmo, pelo amor de Deus. Se você faltar, você vai perder o emprego. Eu não sou nada, eu estou chateado, eu quero saber, eu vou lá ganhar esse emprego, toda vez que eu chego lá, meu patrão me olha de cara feia. E aí, começa a criança adaptada para lá dentro de você. Interessante, né? Aí, quando você olha para o relógio, são 6h41, não dá mais tempo de conversa nenhuma. E uma voz dentro de você diz assim, gente, vamos parar de conversa aí, levanta e vai trabalhar. É o adulto, é o operacional. Não tem sentimento, é inteligência, e você levantou e foi trabalhar. Então, assim funciona a análise transnacional. É um assunto, como eu disse, muito profundo, e, claro, tem muito, muito para esmiuçar desse assunto, mas isso daqui é um dos assuntos prediletos meus que complementam a inteligência emocional. Eu acho que vai ser benção na sua vida. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. tchau.